Magali 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 a caminho da Lapa de Santa Guida Santa Margarida 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 Portanto, temos aqui a surpresa da viagem, que é um passeio à Lapa de Santa Margarida. Isto é só...só surpresas. Que boas! É lá na onda, é lá desfipa... Vá se pum pau? É pazada! Ah, o senhor fotógrafo é o maior, todo morning. Esta parte tem que se gravar, esta parte tem que se gravar, sai da frente, ela está-se a descascar. Estás a tirar a casca? Agora vais só com uma perna, ah Zé maluco. Calma, 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 já vais ficar a bito ouro. 3, 2, 1, banana. Mais ali. Que nome é da sua linha. 3, 2, 0. Ok. Ok. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Vamos ver como é que é isto a trabalhar de noite. Isto é um modo noturno. A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, sim, você me mata. 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 Ah, claro. Só temos que esperar pelo Sr. Rui. Bem, agora com a visita lá para Santa Margarida terminamos mais um passeio. Desta vez na Rábida e acompanhados. Os passeios de domingo são sempre acompanhados, são mais soft. Espero que tenham gostado e, como sempre, encontramos no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.